E eu vou brincar de bola com a minha irmã! Eu vou chutar a bola, Sara! Eu vou agarrar, eu vou agarrar! Vai, Sara! Só pra parada! Eu vou agarrar! Um, dois, três e já! Peguei! Nossa, irmã! Você tá vendo o que eu tô vendo? O chão é lava! A gente precisa sair daqui! Ela... Eu acho que esse parquinho não vai ter lava! Vamos! Sim! Vai, carvalhinho! Vai, carvalhinho! Irmãzinha, eu vou lhe rodar! A lava tá vindo por aqui! Sara, Sara, vem cá! O chão é lava! Ela não sai daqui! Tá cheia de lava! Ai, meu Deus! Como eu vou passar daqui? Venha lá, Berta! Olha lá! Ufa lá, que bom que a gente conseguiu sair, né? Sim! Agora, vamos pra casa! Ah, o chão é lava! O chão é lava? Ai, meu Deus, eu acho que essas meninas estão usando a imaginação demais, hein? E aí, meu Deus, eu acho que o chão é lava! Eu tô com o chão é lava! Eu vou deixar a imaginação! Sara, me ajuda por favor, Sara, por favor, meu Deus, bota a lava, Sara, me ajuda, cheia de lava, Irmã, Irmã, calma aí que eu vou te ajudar, Sara, meu ajudo está muito quente, Irmã, coloca esse saliceiro no chão para eu conseguir passar da lava, Está bom, Sara, está bom, Sara, me ajuda, Sara, me ajuda, Sara, me ajuda, Sara, me ajuda, Calma, Irmã, calma, Irmã, não vou deixar você cair não, Sara, você vai precisar dar um pulo, Está certo! Vai, Olá, eu te ajudo! Vai, Olá, que bom que a gente conseguiu, né? Minha baby baby! Nossa, Olá, não se preocupe não que eu vou ajudar! Vai, Sara, vai, Sara! Ai, gente, e agora? Vou tentar pegar o papel do baguio da minha irmã! Help! Calma, calma, Mel, eu vou te ajudar! Ball! Vai, Sara, vai, Sara! Verdeи... Olha aqui, tá aqui seu bebê babose É o ar, é melhor você sair daqui porque a lava tá vindo pra cá, tá ok? Tá ok Então vamos, deixa seu bebê babose aqui que ela vai ficar muito feia Nossa, o ar aqui também tá com lava E agora o ar, o que a gente vai fazer? Em cima da cadena tá Boa ideia, vamos Pronto, é o ar, e agora como a gente vai sair daqui? O chão tá com lava Meu Deus, e agora? De mamãe dava, vamos chamar o papai Ô pai, ô papai, aqui tá cheia de lava Papai, vem a cá, papai Ô pai, aqui tá muita lava, vem a cá Papai, o chão tá cheio de lava E agora? Papai, é ele Ô pai Papai, o ar me pegava Ô pai, ô papai Isso é Sari, ela lá me chamando A chão tá cheia de lava Vamos lá ver O que é isso? O chão tá cheio de lava Nossa, o que é que eu vou fazer aqui? Papai, tá muito quente Tem uma cadeira ali Papai, ô papai Peraí Peraí, meninas, eu tô chegando Peraí, meninas, eu tô chegando, meninas Papai, o chão tá cheio de lava Ai, meu pé Pai, vem aqui Pai, 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 pai O que foi, meninas? Papai, o chão tá cheio de lava Peraí, vem, vem, vem Tá muito pesado Vem, Sara, vem Nossa, você teve o mesmo sonho que eu? Sim Ainda bem que era só um sonho Que o chão estava cheio de lava Ai, meu Deus Mas, e aí, pessoal Se gostaram deste vídeo E se gostaram Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau